O segredo do sucesso é ter amor pelo que eu faço, acho que é o principal. Acho que tudo é um conjunto de boa tecnologia que tem que estar presente, o conhecimento do profissional tem que estar presente, o carisma. Quer dizer, é difícil você achar um profissional com todos esses componentes juntos. No meu caso, às vezes você tem um profissional que tem um conhecimento muito bom, mas não tem carisma com o paciente. Ou tem carisma, mas não tem conhecimento. Então, acho que é o conjunto. Todas as coisas juntas que fazem de você ser um profissional requisitado que tenha sucesso. O principal é escutar, porque eu passei a minha vida toda escutando as pessoas com mais experiência, as pessoas mais vividas. Eu também tive e herdei isso também, que foi uma coisa maravilhosa. Você vê que são poucas as pessoas hoje em dia que escutam, que têm paciência de escutar, de fazerem perguntas. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu tento explicar para ele que é importantíssima. Então, eu acho que isso é um profissional. Eu acho que isso é um profissional. O que é um profissional, o que é altíssimo? Isso é um profissional.